Estamos aqui no CAIS do Barra Goiá, deste sábado, esperando uma vaga para interná-la. Ela está com derrame pleural, precisa de fazer um procedimento cirúrgico e o sistema não libera. Aqui tem vários assim. O CAIS tenta ajudar, os funcionários tentam ajudar, mas infelizmente o sistema não libera as vagas. Esse senhor também está aqui desde sábado, também esperando para ser mandado para uma vaga. São pessoas que estão precisando sim, mas não é culpa do CAIS, é o sistema que não libera. Isso é uma vergonha para nós, como brasileiro, como ser humano, depender de um sistema que não funciona. Já saiu vagas duas vezes e o sistema bloqueia.